Fala galera, Bia aqui de volta do Caras e Boa no vídeo de hoje, estamos retornando para mais um vídeo de DC Universe Online Caras, como eu disse nos outros vídeos, todas as novidades que saíram aí no DC Universe, que vão sair, que serão lançadas até o fim do ano de 2016 e começo de 2017 Estou fazendo um vídeo específico sobre cada item, sobre cada ponto específico, para ficar mais curto o vídeo, mais simples a informação para passar para vocês Nesse aqui a gente vai falar sobre o novo mapa PVP e o novo set, a nova armadura PVP também, que será a Esquadrão Suicida O nome dela será Suicide Squad Eles vão lançar o mapa que se chamará Bell Reef, que será basicamente uma prisão da Amanda Waller E o set do PVP, o set Esquadrão Suicida, ele será inspirado nas roupas do Deadshot Eles também tem previsão de lançar isso aqui em Agosto, tá? Então isso é para a galera que curte um PVP, que curte aumentar, enfim, jogar um PVP E é bom mudar realmente que o PVP do DC Universe está a mesma coisa já faz muito tempo Então vai ser extremamente bom, novo mapa, novo set para dar uma mexida bacana no PVP do jogo, tá bom? A informação do vídeo de hoje é essa, então espero que vocês tenham curtido Não esqueçam de se inscrever no canal, like, compartilhar, papo sempre, demorou A gente se vê nos próximos vídeos E eu fui